Bom, você já confere imagens, estamos aqui na Avenida Macapá, na caça nesta segunda-feira aos novos vereadores eleitos. E nós ficamos sabendo que o vereador eleito mais votado da coligação do PSL, do PSC, chama-se Mazinho, pelo número de chapa que ele usou, 20-0-20. E aqui no Veneza, a gente saiu do centro, estamos no Veneza, dizem que ele mora no Caravelas, vamos ver se a gente encontra ele, vem comigo que a gente vai entrar agora para dentro do Caravelas e vamos tentar descobrir esse Mazinho, como é que ele é, vizinhos, amigos, para ver se o cara é bacana mesmo. Ó, Caravelas fica ali, a direita, vamos entrar aqui a direita, diz que, barriga cheia, próximo a barriga cheia, não deve ser difícil de encontrar, não deve ser difícil, deve ser fácil, que nem procurar agulha no palheiro, vamos lá, vamos ver se a gente acha. Bom, barriga cheia é aqui, aí, diz que aqui próximo a barriga cheia, entra aqui a direita e a gente chega e encontra esse Mazinho, que usava o slogan, agora vai. Bom, já me falaram que não é aqui, é do outro lado, vamos à procura, perto do semáforo, vamos à procura, aqui tem o Espetinho Grill, ó o pessoal do Espetinho Grill aí, gente. O melhor churrasquinho de todas as tardes e noites, no bairro Caravelas, em Ipatinga é aqui, vamos pegar aqui o semáforo, dizem que é aqui no semáforo, a gente cai no semáforo, não é no barriga cheia, é no semáforo, vamos ver se a gente acha como vereador eleito o Mazinho. Aí, vereador Mazinho, próximo aqui é o depósito Belém, pé da R Turismo aqui, ó, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com o Luiz Márcio, vamos saber onde é esse Mazinho. Bom, vamos dar uma estacionada por aqui, sair do carro e vamos procurar nas ruas para ver se o pessoal conhece o Mazinho também. Continuando nossa caça ao vereador eleito Mazinho, é, mudar a rota, mas diz que é lá naquelas árvores, lá na frente, vamos ver se a gente acha ele. Lá naquele montão de árvores, bem lá na frente, pé de manga e tal, vamos ver, vereador Mazinho. Bom, paramos aqui, dizem que é por aqui, dizem que Mazinho é por aqui, vamos ver se a gente conhece, se alguém conhece, melhor dizendo. Vamos ver, vamos ver, ó, tem um gol parado aqui, vamos ver se a gente acha esse vereador por aqui. Vamos ver, é por aqui que o Mazinho se encontra ou como é que é? Não, passou aqui hoje de manhã, mas foi pra casa, mora ali na Olinda. Na Olinda, né? É isso mesmo? É? Tem certeza? Me mostra onde que é, me mostra por gentileza. Onde que é essa Olinda? Você vai subir aqui direto, vai virar, mais ou menos lá na frente daquele prédio em que ele mora. Pura ali, pera, que é prédio verde ali? Isso. Tá bom, obrigado, tá? De nada. Bom, vamos ver se a gente acha. A moça disse que, aqui ó, tem aqui uma unidade de saúde do Caravelas, ela disse que é por perto aqui, vamos ver. Ó, tem casa aqui com a faixa dele, né? Mazinho. Será que é aqui? Olá, boa tarde. É aqui que mora o vereador Mazinho? Foi eleito? Hã? Não é não? Fiquei sabendo que era por aqui que ele mora. Mora ali em cima ali. Como é que é a luta da senhora? Vamos? Tereza? Então não é aqui que ele mora. Não. Só tem os olhos azuis ou verdes? É pertinho aqui? Então tá bom. Sim, esse prédio azul aqui em frente aqui. A outra casa. É a do lado e a dele? A do lado e a dele. Tá bom então. Do lado e a dele. Tá bom então, obrigado a senhora, tá? Como é que é? O senhor tá falando que ele mora onde? Construção ali. Você conhece ele? Conheço. É bacana? É gente boa. Ele é um baixinho, gente boa, né? É. Tá certo, obrigado. É ali, né, que ele mora, na construção ali, né? Aonde é que você mora o Mazinho? Essa casa aqui, ó. Essa casa qual delas? Das faixas aí? Essa ali da faixa. Tá em construção aí? É essa. Será que ele tá ali? Tá, o carro dele tá lá. É mesmo? Queria até chamar ele pra me dar um abraço nele, que eu não vi ele, mas... Vai ser agora, né? Vai ser agora. É aqui que ele mora? Aqui. Tá certo, vamos bater na campainha pra ver se você acha ele aí? Acho que não tem campainha. É? Ô, Mazinho! É aqui que tem o Mazinho? Ó, é aqui mesmo o pessoal escreveu, parabéns, Mazinho. Tá a faixa dele aí. Ó, escreveu. Ela vai abrir o portão pra ver se tem gente lá, né? Você vai ver se tá lá. Tá bom, não vamos esperar. E o slogan dele era esse aí, ó. Agora vai. Mas só que agora, já escreveram aqui, ó. Agora foi. Vamos ver. Nós vamos ver se localiza o Mazinho. Lá em cima, ó. Olha só que bacana. Vereador mais eleito do PSC, da coligação PC-PSL. Lá em cima, lá. A moça vai subir a escada, vai tentar localizá-lo pra nós. Mazinho agora foi. Ó, olha lá, o zoom, ó. Será que não tem ninguém aí? Vamos ver. É aqui. É aqui, gente, é aqui. Opa, vamos subir. A moça já descobriu, é aqui mesmo o Mazinho. Agora vamos subir a escada. É grande. Bom, autorizou, será que... Como é que é seu nome mesmo, moça? É, seu nome, como é que é mesmo? Maria das Dores? Maria das Dores. É aqui mesmo que ele mora? Isto, aqui mesmo. Bate aí pra gente ver se tem alguém em casa aí. Vai lá, vamos subir lá. Porque nós batemos no portão e ninguém escutou. Você tem certeza que mora o Mazinho aqui? Mora o Mazinho nessa casa. Há muitos anos, é, Mazinho? Ó, Mazinho! É, tem certeza que aqui, ó, não tem ninguém escutando, não. Ó, Mazinho! Opa! Apareceu. É esse aí que é o Mazinho? Esse que é o Mazinho. Esse aí que é o Mazinho? Esse é o Mazinho. Rapaz, olha só. O cara é um cara novinho, né? Ele é novo, é? Por isso que é Mazinho, que é um menino muito linda. Rapaz, olha só, Mazinho. Esse é o Mazinho. E diz que você queria dar um abraço nele, é verdade? Verdade. Ah, então eu vou dar um abraço, não, não, não. Um abraço. Um abraço, é isso. Que Deus abençoa, né? Amém, amém. Deus abençoe o seu futuro na frente, que tudo dá certo. Até de vez. Beleza, né? Você ficou feliz das outras? Demais. É, ficou feliz? Tá emocionada? Sim. Tá chorando? Tem muito tempo que ele luta. É mesmo, muito tempo. Quanto tempo que você acha que ele já tenta candidatar? Quatro, cinco, né? Umas três vezes. Três vezes. Umas três vezes. E aí o slogan, agora vai. Agora vai. Agora foi. Agora foi. E aí, Mazinho, como é que tá o coração? É, rapaz, é... O coração tá muito feliz. É, mais feliz eu fico é quando eu vejo um gesto desse, né? Da Dasdô, que é minha vizinha há muitos anos. Quando a gente vem pra aqui, né? Os primeiros moradores aqui. E você vê que o tanto que a Dasdô, o Anson Antônio, torceu por mim, me ajudou e pediu voto pra mim. E sempre, assim, sabe? Dando aquela força, pedindo pras pessoas votarem. Então, é... E aí, né? Três vezes. E Deus nos dá agora esta grande oportunidade. Essa é a quarta? Ou já é a terceira? Na verdade, é a terceira mesmo, né? Desde 2008. E aí você vê que... Alegria das pessoas, entendeu? Que além de eu chegar... E ela, a Dasdô, ela fica... Chega a ficar emocionada, entendeu? Por causa da minha vitória. Então, existe pessoas, assim, ainda, que se alegrem com a vitória dos outros, entendeu? Então, é uma passagem na Bíblia, né? Alegrar com os que se alegram, né? Os que se alegram. E isso tá acontecendo agora, nesta tarde. É a minha vizinha aí, tá aí, né? Alegre porque Deus me deu a vitória. E eu fico muito mais alegre ainda porque... Esse carinho, né? Deles comigo, entendeu? Todo mundo. E é isso. Obrigado, viu, Dasdô? Graças a Deus. Abraça de novo, abraça, abraça. Tira casquinha à vontade. É quase como um filho pra você, né, Dasdô? É sim, que a gente veio pra cá. Tem uns 40 anos já que a gente mora aqui, né? Então, a gente é vizinho de muitos anos. A gente pode sentar um pouquinho pra prosear? Vamos sentar um pouquinho? Vamos entrando, então, pra dentro da casa do Mazinho. Obrigado, Mazinho, obrigado. Vamos sentar aqui. Mazinho, eis aí. Aliás, eu vou sentar do seu lado, se você me permite sentar do seu lado aqui. Mazinho, nós estamos aí com essa grande renovação, cara. Achei, assim, espetacular. Eu pensava como jornalista, fazendo minhas contas lá, que ia renovar apenas nove, foram treze, um número até do pessoal que está saindo do poder, mas é o número treze. Treze novos vereadores, e você é o cabeça da chapa PSC, PSL, não é isso? Acho que é PSL mesmo, né? É PSC, PRB e PSDB. É o cabeça da chapa. E aí, quantos votos mesmo? 2.528 votos. Rapaz, é voto pra caramba, porque pra ganhar voto pra vereador, é mais fácil conquistar voto pra deputado do que pra vereador, né? É igual o Sebastião, o próprio prefeito fala que voto pra vereador é mais difícil ganhar uma eleição pra vereador do que pra senador. O prefeito fala isso. É verdade. E como de fato é muito, é mesmo, porque a gente disputa uma eleição dentro de uma cidade com mais de 300 candidatos, e quando você pede o voto ao vereador, até às vezes pra alguém que é próximo de você, a pessoa fala que, ah, meu primo é candidato, é minha tia candidato, meu irmão é candidato. É verdade, voto de amizade, voto de sangue. Voto de amizade, e acaba você perdendo aquele voto de uma pessoa que você imaginava que iria votar em você. É igual, no Esperança, 28 candidatos. Aqui você sabe quantos candidatos tinha aqui nessa região sua? Aqui tinha aproximadamente uns 17 candidatos. Muito candidato. No Esperança, ninguém teve votação expressiva, nem o Bilad, enfim. Até no Bom Jardim, o Saulo, que eu contava nos meus cálculos aqui que ele seria reeleito mais uma vez, não foi. Esse ano, aliás, foi muita surpresa, não é, Marzinho? Esse ano, gente que a gente achava que ia se reeleger, não se reelegeu, como amigão, como a Delson, o próprio Saulo. Uma coisa bem surpreendente, o Juarez Pires. Foi uma coisa bem... O Lei do Trânsito, uma surpresa pra todo um pelado, não é? Sim, Valclésio, realmente foi uma surpresa, não é? A Câmara teve 70% de renovação, certo? Nós vamos chegar lá com 13 novos vereadores, eu sou um deles. Mas é isso, na verdade, assim, diferente que... Mesmo que houve a renovação, não é? O nosso papel, nós vamos desempenhar ele como legislador, não é? Da nossa cidade, entendeu? E vamos desempenhar com amor, com carinho, igual a gente sempre pregou isso nas ruas, nas casas, visitando as pessoas, não é? E esse é o nosso caminho, e nós vamos trilhar por esse caminho aí, da transparência, da honestidade e da participação do povo, não é? Bom, eu acredito, como você é uma pessoa do povo, trabalha para o povo, independente de ser vereador, você já fazia isso, e tenho aqui a imaginação que você há de fazer grandes projetos de lei. Mas tem algum especial que fala assim, esse vai ser o carro-chefe do meu mandato de quatro anos, esse eu vou tentar ao máximo alinhar com a população e com a atual administração, quer dizer, com a administração que vai estar atual com você. Certo. Na verdade, assim, um dos... O maior dever do vereador, na verdade, é criar projetos de lei que venham trazer benefício à população e fiscalizar aquele que executa, né? Que é o prefeito, certo? Nós temos aí o prefeito Sebastião Aguitão, eleito, uma votação expressiva, tá certo? Aquilo que for para trazer benefício para a comunidade, para todo o povo de Patinga, nós vamos estar do lado dele e aprovando os projetos dele, certo? Mas aquilo que vem de encontro, certo? Que, na verdade, que venha, vamos dizer assim, trazer um prejuízo para a nossa Ipatinga, para os ipatinguenses, com certeza esse projeto, ele, na minha mão, ele não vai ter respaldo, ele não vai passar, porque nós estamos aí do lado do povo, é o povo que me elegeu, então, eu tenho que estar ali trazendo algo que venha trazer de benefício ao anseio do nosso povo, entendeu? Marzinho, agora, para encerrar, você já disse que foi a terceira tentativa sua. Você consegue lembrar as votações que você teve nas outras duas anteriores? Sim, eu tive, a primeira eleição, eu participei em 2008, tive 848 votos. Você não tinha sido candidato de uma vez? Nunca. Já havia trabalhado com algum assessor, com um assessor parlamentar de algum vereador? Não, primeira vez que eu havia colocado meu nome. Então, foi uma votação bem expressiva, né? Graças a Deus, eu sempre fui bem aceito pela comunidade, pela comunidade, pela minha comunidade, que sempre me apoiou, sempre me ajudou. De lá para cá, o trabalho não parou, nós continuamos. E aí, a segunda foi, em 2012, foi quantos votos? Em 2012, eu fui para 1.505 votos. 1.505, e agora está com 2? 2.528. Aumentou 1.800 na primeira, dobrou. E agora, mil. Mais, mais mil. Mais de mil votos. Rapaz, hein? Não é fácil, não, hein? Não é fácil, não. Só mesmo, primeiramente, a gente tem que ter Deus na vida, e segundo, o reconhecimento do povo, que teve um carinho tão grande comigo nessa campanha, prova disso, a minha vizinha, você viu ali. Inclusive, eu quero deixar... Aqui ainda. A minha vizinha. Inclusive, ó, Cleber, eu quero deixar aqui um registro importante de pessoas que falam assim, ó, mas você não preocupa, não, que vizinho e parente não votam na gente, não. É porque eles são mais próximos, sabem o defeito, sabem aquilo, sabem aquilo outro, são pessoas que não votam e falam mal. Mas eu louvo a Deus que comigo é diferente. Os meus vizinhos votaram em mim. Que bom. Trabalharam para mim. Que torceram para mim. Você viu a que prova... Até se emocionou, está mostrado aí que ela chorou. Até emocionou. Torceu por mim a ponto de ficar emocionada, né? Pela minha vitória. Alegrou comigo. Então, graças a Deus, a minha comunidade é assim. As crianças fizeram um show à parte, entendeu? E é por isso, Valclésio, que a responsabilidade é ainda maior. Graças a Deus. Foram 2.528 pessoas que depositaram confiança em mim. Eu realmente torço por você que seja um mandato, realmente, aí, com tentativas de projetos para o bem da comunidade e valorizar esse povo que votou em você. Então, eu também me sinto honrado porque você me recebeu aqui na sua casa. Coisa que é muito difícil alguém abrir as portas da casa dele para o jornalismo independente e imparcial como o nosso. Então, muito obrigado, viu, Mazinho? Não, rapaz. É eu que agradeço. A minha casa está sempre aberta. A minha casa, você viu, é uma casa simples, humilde, não tem luxo, entendeu? Mas carinho e amor pelas pessoas nós sempre tivemos, entendeu? E nós vamos continuar tendo. E, para a gente fechar essa matéria, quero dizer o seguinte, que o maior projeto que um homem pode executar, pode realizar, é o projeto do amor e sensibilidade às pessoas carentes. Porque, quando você tem amor pelas pessoas, indiferente que você seja vereador, que seja um professor, que seja um médico, você vai exercer a sua profissão com carinho. Eu até quero citar aqui a profissão da Dasdô, por exemplo, que é a minha vizinha. Ela trabalha ali de auxiliar na escola, né, Dasdô? E ela hoje é aposentada, mas ela exerce com tanto carinho, com tanto amor, que os alunos são apaixonados com ela lá. Até hoje. Até hoje. É por causa do trabalho que ela faz com carinho, entendeu? Então... Você quer resumir que tem tudo o que fazer com carinho, com amor e atenção. Sem dúvida. E é assim que nós vamos fazer o nosso mandato, né, Dasdô? É. Tá certo. Obrigado, viu, Mazinho? Obrigado a você. Bom, a gente vai encerrando aqui esse vídeo, usando a mesma fala do Mazinho, carinho. Carinho que nós da TV do Povo temos por vocês, todos que nos assistem diária, cotidianamente. Diariamente nós temos postado os vídeos, você sabe disso. São quase 2 mil vídeos. Já até perdi a conta de tudo que nós já fizemos. Então, eu peço você carinhosamente que deixe aqui o seu like, a sua inscrição, youtube.com.br A TV do Povo. E não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, este aqui, principalmente, nas redes sociais. Tá certo, pessoal? Obrigado a todos. Vou ficando por aqui. A TV do Povo. A gente se encontra aqui. Tchau. Tchau.